Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Box 21 você tem o melhor happy hour da cidade. Sanduíche a Box 21, sanduíche aberto a Box 21 é uma maravilha, você pode tomar com uma cervejinha, uma caipirinha, um espumantezinho ou até mesmo um vinho para quem gosta. Nunca esquecendo que você tem que fazer que nem eu, né? Eu venho com o meu designator driver que é o Roberto Aguiar que também é, além de designator driver, o nosso produtor, o nosso cameraman, o nosso editor do programa Ponto Net. Se eu não falo isso ele reclama, então é aqui ó, vídeo agape, produções, entre em contato com o Roberto Aguiar, você precisar de qualquer coisa nesta área de vídeo. Aliás, estou lembrando uma coisa, o pessoal que tem videocassete, fitas de videocassete, o Roberto Aguiar consegue editar tudo isso, deixa bonitinho, viu Flávio Fortella? Ele organiza tudo e bota num DVD, você guarda, consegue assistir, né? Porque eu não sei se tem muito videocassete funcionando ainda, o meu último que eu tinha foi-se, agora o Roberto Aguiar está fazendo a migração das fitas de videocassete para DVD. Bem, nosso convidado de hoje é Roberto Portella Mildner, que é procurador do trabalho, coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, a CODEMAT, que é do Ministério Público do Trabalho, do MPT. Procurador Roberto, o que que vem a ser essa Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho? Vamos explicar o que que é isso. Boa tarde, boa tarde a todos. A Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, ela foi criada em 2003, justamente para tratar de todas as questões afetas à segurança e saúde no trabalho. Meio Ambiente do Trabalho, uma definição clássica, é o local onde os trabalhadores exercem a sua atividade laboral, laborativa, onde as pessoas passam a maior parte das suas vidas, inclusive, em razão da jornada de trabalho normalmente despendida. Daí avulta a importância de nós envidarmos esforços para que realmente o trabalho, como ele deve ser, ele deve ser uma fonte sempre de vida, nunca de adoecimento. Por isso, a preocupação especial que o Ministério Público do Trabalho teve, de criar uma Coordenadoria Temática especificamente voltada para as questões afetas à segurança e saúde no trabalho. Gostaria que o senhor explicasse também a diferença entre a fiscalização do Ministério do Trabalho e a ação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego, através do seu corpo de auditores fiscais do trabalho, ele exerce a verificação do cumprimento da legislação trabalhista. É uma atuação que tem um caráter um pouco mais repressivo, realmente, no sentido de aplicar as multas cabíveis por descumprimento das normas de proteção do trabalho. E também, claro, os auditores fiscais do trabalho têm um diferencial que eles têm a competência para levantar os débitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dentre outras atribuições. Já os procuradores do trabalho, os membros do Ministério Público do Trabalho, têm uma atuação mais proativa, uma atuação mais promocional, uma atuação que não se dá tão somente na esfera administrativa. Os procuradores do trabalho, nós atuamos também judicialmente, nós requeremos perante a Justiça do Trabalho, por intermédio das ações cabíveis, especialmente a ação civil pública. Nós utilizamos, então, esses instrumentos judiciais de atuação para podermos promover a defesa dos direitos sociais individuais dos trabalhadores em juízo. Bom, existem cinco grandes programas nacionais que o Ministério Público do Trabalho e a sua coordenadoria do meio ambiente do trabalho têm como foco. Vamos falar da primeira, que é o acompanhamento, uma coisa que interessa a todos nós, das obras de construção civil pesada, a questão do PAC, nós temos aí a Copa do Mundo, temos a questão das Olimpíadas também, a gente só está olhando o umbigo aqui, logo aqui adiante, que é a Copa do Mundo, mas em seguida, dois anos depois, já temos as Olimpíadas. E é muito dinheiro, muitas obras, muitas construtoras grandes, como aqui em Porto Alegre, o caso de vários trabalhadores de construção civil que estão saindo do norte, nordeste do Brasil, vindo trabalhar aqui. Então, vamos falar um pouquinho disso. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho, então, nós temos, dentro do âmbito da Codemate, temos cinco projetos nacionais que foram eleitos pelos seus membros para que seja dada uma atuação prioritária. No âmbito da construção civil, agora no mês de dezembro mesmo, nós estamos fazendo a Semana Nacional da Construção Civil, construção civil leve, construção civil normal, cujo objetivo justamente é verificar, realizar inspeções nas obras, verificando se estão sendo cumpridas as normas de regência, principalmente as normas de segurança e saúde, verificando também questões, além de questões propriamente ditas, afetas ao meio ambiente do trabalho, mas também questões de terceirização, também questões de alojamento, a própria migração de trabalhadores como salientado. É uma prática que tem sido bastante comum na construção civil, em termos de grandes obras, tem havido uma certa migração de trabalhadores de uma para outra localidade do território nacional. E isso, muitas vezes, gera situações com alguns problemas na questão do retorno dos trabalhadores à origem, na questão também do deslocamento deles, do retorno temporário, quando a obra tem uma duração mais longa, para que seja assegurado aos trabalhadores o direito de poder retornar após algum tempo de permanência na obra, que eles possam retornar às suas localidades de origem, enfim. Enfim, como um todo, o objetivo é realmente que, através desse projeto nacional de combate às regularidades trabalhistas na construção civil, que nós possamos promover o trabalho decente, sempre observando a legislação que regula a matéria. Já na questão do projeto de adequação das condições de trabalho nos frigoríficos, é um outro projeto nacional que foi criado em abril deste ano, e surgiu justamente de uma preocupação que o Ministério Público do Trabalho constatou em um segmento de atividade econômica, que emprega hoje em torno de 750 a 800 mil trabalhadores na indústria de abate e processamento de carnes, normalmente conhecida como indústria frigorífica. O que ocorre? O Ministério Público do Trabalho verificou que o índice de adoecimento estava muito alto nesse segmento de atividade econômica, justamente devido ao ritmo de trabalho, um ritmo realmente muito acelerado, voltado, por óbvio, para a exportação. O Brasil ocupa um papel de proeminência no cenário econômico mundial, atualmente é o principal exportador de carne bovina, por exemplo, exporta também aves, quase que para o mundo inteiro. E devido a essa circunstância, nós constatamos que o índice de adoecimento dos trabalhadores na indústria frigorífica estava muito alto. Eu atuei durante um ano no estado do Mato Grosso e me lembro que lá mesmo, em determinado ano, 25% dos trabalhadores afastados, mediante comunicação de acidentes do trabalho, lá no estado do Mato Grosso, durante um ano, eles estavam se ativando na indústria frigorífica. E com uma simples comparação com o conjunto da população economicamente ativa do estado, se pôde comprovar que esse índice estava muito alto em relação aos demais segmentos de atividade econômica, o que evidenciava um ritmo de trabalho, uma condição de trabalho, que estava causando um adoecimento um pouco maior do que o que seria esperado, um pouco maior do que o estatisticamente normal. Então, o que foi feito? Isso é uma situação que se replicou nos demais estados da federação e acabou ocasionando que o Ministério Público do Trabalho, que a CODEMAT, então, nas Coordenadorias de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, criou um projeto nacional de adequação das condições de trabalho nos frigoríficos. Temos até um exemplo do documentário, o Carne e Osso, que registrou muito bem essa situação, evidenciou, enfim, para a comunidade internacional, foi feito no início desse ano, e teve participação de procuradores do trabalho, juízes, auditores, fiscais do trabalho, enfim, e demonstra como está sendo hoje a realidade. O que o Ministério Público do Trabalho deseja? Que esse trabalho seja mais humanizado, que sejam introduzidas pausas de recuperação térmica, pausas de recuperação da fadiga também, porque são atividades repetitivas, extremamente repetitivas, que têm causado lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. É muito alto também o índice de depressão, de trabalhadores acometidos de depressão. E só para ficar nesses dois exemplos, tanto o afastamento de trabalhadores na indústria frigorífica por depressão, seja por depressão, seja por doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, esse afastamento já se presume que seja, motivo de doença, já se presume que seja relacionado ao trabalho. Ou seja, é a aplicação do chamado nexo técnico epidemiológico previdenciário, no caso da indústria frigorífica. Então, o que nós esperamos com essas medidas? O Ministério Público do Trabalho também tem atuado na nova norma regulamentadora que está sendo criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, para disciplinar essa questão de trabalho na indústria frigorífica. Nós também temos participado ativamente da elaboração dessa norma. E, enfim, uma série de ações, de inspeções que vêm sendo realizadas no país inteiro, principalmente em grandes estabelecimentos, começando pelos grandes estabelecimentos, para que nós possamos, cada vez mais, adequar essas condições de trabalho e fazer com que o trabalho, como já salientado, seja sempre fonte de vida e não de adoecimento. Já no âmbito da questão, no outro programa, projeto nacional, que a Codemate tem, que trata do banimento do amianto no Brasil... Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus é o homem, o legislador brasileiro, que se convenceu que o amianto era terrível para todos, desde o trabalhador até para o meio ambiente como um todo. Sim, com certeza, muito bem salientado. A questão, inclusive, do próprio consumidor, porque o amianto, como é consabido, ele ainda... Nas caixas d'água, né? Até hoje tem ainda. Em caixas d'água, em telhas de fibra amianto, ainda é utilizado. E isso, o amianto, a exposição à crisotila, à fibra, pode gerar o mesotelioma, o câncer de pulmão. E é uma situação muito complexa, porque é algo que só vai se desenvolver muitos anos após. Então, nós verificamos que mais de 80 países já baniram o amianto. E há estudos, inclusive, hoje em dia, comprovando a viabilidade econômica de se parar de utilizar a fibra de amianto, o que vai redundar em benefício de toda a população brasileira, não só dos trabalhadores, como bem salientado, mas os próprios consumidores, a população em geral das comunidades vizinhas. Nós temos casos lá, inclusive, já registrados na Itália, onde milhares de trabalhadores adoeceram, foram prejudicados por ação de empresas, enfim. Então, é chegada a hora de nós avançarmos, principalmente na questão legislativa, de nós banirmos a utilização do amianto nos estados da federação, porque há uma ação, inclusive, uma ação de declaratória de inconstitucionalidade que está tramitando hoje no Supremo Tribunal Federal. E o nosso Tribunal Supremo vai também se pronunciar, vai decidir a matéria. E, a par desse encaminhamento, o Ministério Público, que trabalha por intermédio da Codemate, tem buscado justamente promover uma série de ações para permitir que nós avancemos no enfrentamento dessa matéria. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, depois do comercial, nós vamos conversar mais um pouco com o procurador do trabalho, Roberto Portela Mildner, sobre, pouco mais sobre construção civil, que deu um boom, a construção civil está recuperando a economia do país, muitos trabalhadores, nunca se viu tanto nesse país, tanta obra, tanta casa, ações de governo, empresas privadas trabalhando intensamente na área da construção civil, que contrata muita gente. Então, é importante ter um controle sobre isso. E uma coisa que me preocupa, porque quando alguém bota uma colherzinha de açúcar no seu cafezinho, ou vai no posto de gasolina e abastece com álcool, e sempre abastece com álcool, porque a nossa gasolina tem álcool, não imagina o quão degradante e perigoso é o trabalho dos trabalhadores que trabalham nessa área do açúcar e do álcool. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51-33-25-51-21. Voltamos aqui no Box 21 com essa conversa com o procurador do trabalho, Roberto Portela Mildner, o coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, a Codemate. Estamos conversando sobre o banimento do amianto aqui no Brasil, a adequação das condições de trabalho nos frigoríficos, todo esse trabalho educativo que o Ministério Público do Trabalho tem feito e as ações que o Ministério Público do Trabalho tem feito em várias regiões do país. E agora, em parceria com a Polícia Federal, que acompanha sempre o Ministério Público nessas ações, que são grandes operações, que envolvem essas obras muito grandes da ferrovia transnordestina, e essas obras do PAC, todas aí, que tem no país. E agora nós vamos falar de dois assuntos. Primeiramente, a questão do setor sucro-alcooleiro, que só quem conhece a cana-de-açúcar já viu como é que é que o trabalho e o trabalhador sabe o que é o horror de trabalhar nesta área. Parece que aqui no Rio Grande do Sul quase nada existe. E depois nós vamos falar sobre as grandes obras e o boom da construção civil, que também merece uma orientação, uma fiscalização maior do Ministério Público. Então vamos ao setor que também está muito crescente, muito forte em função dos biocombustíveis, que é o setor sucro-alcooleiro. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho, já há mais de dois anos, criou um programa nacional de promoção do trabalho decente no setor sucro-alcooleiro. Na verdade, assim como o Japão tem a sua morte pelo trabalho, chamada caroche, infelizmente, no nosso país, nós também temos que conviver com a birola. É um absurdo nós concebermos isso, que em pleno século XXI ainda se possa morrer por causa do trabalho. E o trabalho no setor sucro-alcooleiro, o trabalho na cana, principalmente no trabalho na colheita de cana, pela forma como ele é realizado, ou seja, a remuneração é por produção, então gera-se uma situação em que o trabalhador tem que cada vez mais cortar toneladas e toneladas de cana durante o dia em condições de trabalho bastante insalubres, exposto a um calor escaldante, jornadas exaustivas. Então o objetivo do Ministério Público do Trabalho é atuar justamente promovendo o trabalho decente, tomando as medidas tanto preventivas, como foi salientado o pedagógico, também ações repressivas, quando é o caso, ajuizamento de ações, enfim, tudo fazendo para que esse trabalho seja feito da forma mais humana possível. Uma situação que nós verificamos no trabalho, no programa sucro-alcooleiro, muitas vezes é a questão, a resistência do uso de equipamentos de proteção individual. Por ser um trabalho onde se está exposto a um calor excessivo, deve ser utilizado uma série de equipamentos, desde um macacão, um pescoceira, enfim, o chapéu de proteção, luvas, porque como se sabe, é uma atividade que machuca bastante as mãos. A cana corta mesmo, né? Corta, exatamente, ela corta mesmo. Então tem uma série de equipamentos que tem que ser obrigatoriamente fornecidos por conta da empresa, porque são equipamentos de proteção individual, e tem que ser regularmente substituídos quando danificados. E devido a esse pique, vamos dizer assim, essa demanda, essa aceleração por produção, como já foi citado, o álcool é necessário para uma série de insumos, a cana utilizada para uma série de insumos, até mesmo para o nosso consumo, enfim, substituição de combustíveis fósseis, o que acaba ocasionando realmente é uma situação em que o ritmo de trabalho acaba havendo um detrimento das condições ambientais de trabalho, ou seja, do cumprimento das normas de segurança e saúde. Além disso, o Ministério Público do Trabalho, a Codemate, também criou um programa nacional de acompanhamento das obras de construção civil pesada, é o chamado Projeto Nacional Construir com Dignidade. O que ocorre? Nós verificamos que nos últimos anos tem havido um intenso boom, um crescimento muito grande da indústria da construção civil. Então, isso se verifica não apenas no âmbito urbano, nas construções normais, obras de engenharia civil, mas também obras de engenharia civil pesada, como, por exemplo, a construção de hidrelétricas, como já acompanhamos, já fizemos uma grande inspeção lá em Porto Velho, foi uma inspeção que demorou duas semanas na construção de Giral, é a maior obra do PAC hoje do Brasil, uma das três maiores obras do mundo em construção, onde estão se ativando em torno de 22 mil trabalhadores, e uma obra onde já tinham morrido, se não me falha a memória, três trabalhadores e nós, o Ministério Público do Trabalho interviu, então, ajuizou as ações cabíveis para que fossem feitas as correções que eram necessárias para que a obra se desenvolva e chegue a seu término sem mais mortes, sem mais adoecimento, enfim, que se possa cumprir o que está previsto na legislação trabalhista. Mas não é só lá, não. Nós temos também outras situações de construção de estágios, também as obras de construção da Copa do Mundo de 2014, e das próprias Olimpíadas de 2016, essas últimas mais direcionadas para o estado do Rio de Janeiro. E nós temos, então, um programa, esse mesmo programa de acompanhamento, que visa realmente verificar, estar presente, estar junto, realizar inspeções em loco, ver como está a condição de trabalho dos trabalhadores, questão remuneratória, enfim, tudo aquilo que cerca a questão dos direitos dos trabalhadores propriamente ditos. O Ministério Público do Trabalho, eu tenho recebido sempre lá do Flávio Portela, material de ações que o Ministério tem feito, e tem percebido uma especial atenção com uma coisa que se achava que era coisa do século XIX, do século XVIII, que era o trabalho escravo. Não estamos falando daquela escravidão do passado, mas de condições sub-humanas de trabalho comuns, e se fala muito mal da China aqui no Brasil, só que nós temos situações piores do que o se diz da China aqui, até mesmo no interior do Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. É, realmente, como diz na música do Caetano, o Haiti é aqui. Então, muitas vezes, embora nós não gostemos de aceitar essa realidade, ainda há situações com as quais nós nos confrontamos, em que nós constatamos o trabalho em regime análogo ao de escravo. Como já salientado, é uma escravidão moderna, onde não há grilhões, e onde realmente o que aprisiona os trabalhadores, o que lhes é surrupiado realmente, é a sua condição, a dignidade enquanto pessoa humana. São condições onde os trabalhadores são forçados a trabalhar, muitas vezes sem opção de escolha, forçados pela miséria, pelas próprias condições de vida a que estão submetidos. E aí, os empregadores se aproveitam dessa situação e oferecem trabalhos que muitas vezes são indignos. Recentemente, tivemos a oportunidade de realizar uma força-tarefa aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui na região da Serra, na região de São Francisco de Paula e Cambará do Sul. E lá comparecendo, ficamos duas semanas, verificamos como estava sendo feito o corte de pinos aqui no nosso estado. É uma região cuja matriz econômica depende muito dessa atividade econômica. E talvez por uma questão, embora é importante salientar, que são situações que já melhoraram muito ao longo dos anos, mas que ainda não estão na situação que nós reputamos ideal. Já foi bem pior, exatamente. Mesmo na construção civil, fazendo um paralelo, quando hoje comparecemos numa obra de construção, nós verificamos que já se avançou muito na proteção, na segurança e na saúde, no cumprimento das normas. Nós temos umas normas muito avançadas, só que é preciso que nós temos que criar uma cultura arraigada de cumprimento das normas de segurança. Então, voltando ao tema que nós mencionávamos, a questão do trabalho em recondição análoga de escravo, nessa operação havia uma frente de trabalho onde até mesmo a água que os trabalhadores bebiam era a mesma água que os animais bebiam. E nós não podemos aceitar que isso ocorra. Isso é só para pontuar, não era só essa irregularidade. Quando nós verificamos para podermos ter a dimensão e formarmos o juízo para verificar se aquela situação de trabalho é desumana, ela tipifica um trabalho em regime análogo de escravo, são considerados uma série de aspectos no que diz com o cumprimento da legislação. Por exemplo, naquela situação, os trabalhadores não recebiam nenhum tipo de equipamento de proteção individual, eles estavam entregues à própria sorte, não havia kit de primeiro-socorro nessa propriedade onde estávamos alojados. A residência onde eles estavam alojados, embora fosse de alvenaria, ela não tinha mínimas condições de habitação, eles não tinham higienização nenhuma, eles viviam assim numa situação muito precária. A própria água que eles consumiam ali também era captada de um açude, os animais também bebiam. Às vezes eles tinham que tomar banho no mato, porque o sistema de bombeamento falhava, eles não recebiam lençóis, enfim, não tinha armários individuais, era toda uma série de irregularidades que, quando somadas, quando consideradas em seu conjunto, caracterizaram essa situação degradante de trabalho e, por proposta do Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores receberam, além dos seus direitos trabalhistas, todos os trabalhadores estavam sem carteira assinada, não preciso nem dizer, dentre outras irregularidades, eles operavam motosserra sem treinamento, o trabalhador dirigia um trator de forma improvisada, onde conduzia os outros colegas, também sem ter habilitação para dirigir aquele trator. Então, era uma somatória de circunstâncias onde os trabalhadores estavam expostos a um grave e iminente risco, a sua saúde e a sua segurança. E com a ação do Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego e com a Polícia Federal, nessas duas semanas lá na Serra, agora no mês de novembro passado, nós conseguimos que eles recebessem, não só os seus direitos recisórios, mas também um dano moral individual, cujo valor foi igual ao bruto do valor que eles receberam a título de direitos recisórios. Justamente para compensar essa situação injusta a que eles foram submetidos. Vou falar um pouquinho de EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Muitas empresas têm cobrado isso dos trabalhadores. O trabalhador chega na empresa, já sai devendo, já começa devendo. Quando não tem outras que criam, só tem um único refeitório, principalmente nessas grandes obras, que o pessoal dorme junto, tem um único refeitório que tem que comer lá, só pode comer lá, o preço é maior do que no mercado. Então, o cara chega no final do mês, já está devendo. Está devendo. Isso é uma realidade, também é uma forma de trabalho escravo. O senhor podia explicar um pouquinho o que é direito do trabalhador receber? A condição do EPI, uniformes, e também a questão da alimentação no trabalho. Como bem salientado, a servidão por dívida é uma modalidade realmente que tipifica o trabalho em regime análogo ao do escravo. Está previsto lá no artigo 149 do Código Penal Pátrio. Então, como que funciona? Os equipamentos de proteção individual, eles têm que ser sempre fornecidos às expensas da empresa, porque é um equipamento que é necessário para que o trabalhador desempenhe o seu trabalho de forma segura, de uma forma mais, da forma como tem que ser, de acordo com a legislação. Então, quando o trabalhador tiver algum tipo de desconto, tiver que assinar algum vale, ele tem que sempre, um vale que seja por conta de algum equipamento de proteção individual que ele tenha recebido, ele deve sempre procurar ter a cautela, de procurar identificar nesse vale, que aquilo se refere ao EPI, uma botina, enfim, alguma botina de segurança, ou um capacete, algum equipamento que lhe seja fornecido, porque isso não pode ser cobrado. E deve sempre denunciar, sim, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho. Nós podemos, nós recebemos denúncias, inclusive, no próprio site, denúncias sigilosas, para que nós possamos efetuar as investigações e tomar as medidas cabíveis. O trabalhador também não pode ter, são uma série de descontos que são vedados no seu salário. Na questão, por exemplo, com o salientado, na alimentação, se ele está numa situação em que a empresa fornece alimentação por uma necessidade, está num local ermo, onde ele não tem realmente onde ele se alimentar, onde ele não tem opção, essa alimentação, ela pode, eventualmente, ter um desconto que é mínimo, que é chamado PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é um desconto que é simbólico, é um valor lá, em torno de R$1,00, alguma coisa, por mês. É um valor, assim, realmente, muito, é um valor muito aquém do que poderia cobrar, até porque a empresa... Tem um programa do governo que subsidia isso aí. Exatamente, é o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, e a empresa se beneficia de incentivos fiscais para dedução do Imposto de Renda, e deve sempre se utilizar. Então, o trabalhador, quando ele tiver qualquer tipo de desconto que não seja autorizado, ele deve sempre procurar também o seu sindicato, procurar se orientar, procurar demandar o seu sindicato, para que o sindicato procure tomar as medidas cabíveis, defender a classe trabalhadora, e quando o sindicato não conseguir resolver, realmente, no âmbito daquilo que for das suas atribuições, ele vai também encaminhar essas denúncias, enfim, tanto para o Ministério do Público do Trabalho, quanto lá para o Ministério do Trabalho e Emprego, que tomaremos as medidas cabíveis. Bom, eu quero agradecer a participação do procurador do Trabalho, Roberto Portela Mildner, que é coordenador nacional de defesa do meio ambiente do trabalho, da CODEMAT, do Ministério Público do Trabalho. Agradecer mais uma vez o meu amigo e colega gremista. O que eu vou fazer? Flávio Portela. O Flávio Portela, que sempre nos passa informações do Ministério Público do Trabalho. Toda semana, nós vamos procurar agora sempre informar. Essas ações, eu acho que educativas, mais educativas do que punitivas, que o MPT tem feito aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ótimo, muito prazer, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar com todos vocês, e estamos sempre à disposição para que nós possamos construir uma sociedade cada vez mais justa, livre e igualitária. Esse é o ponto. Ponto Net. O que é isso? O que é isso? Obrigado.